Fala aí galera, aqui é o CJ, o CJ, Cláudio, chame como quiser, estamos aí de novo na área, voltando depois de pelo menos uns 20 dias sem gravar nada, sem efetuar nenhum tipo de vídeo, devido a problemas, vou abrir para vocês, problemas financeiros, onde a gente sempre tem que estar correndo atrás da mola, e a gente mesmo com toda essa galera imbuída, todo mundo teve seus problemas financeiros esse mês, mas ninguém deixou de trabalhar, todo mundo continuou fazendo seu trabalho da melhor forma possível. Aqui eu estou agora fazendo o que? Eu voltei com todo o trabalho, vou voltar com as lives também, tá galera? A gente vai voltar a fazer as lives para mostrar para vocês o trabalho, eu estou fazendo aqui agora o afinamento, ou seja, do terreno, tirando onde estão os picos muito diferenciados, acertando um pouco da textura, dando aquele acabamento para colocar a vegetação. Então, explicando novamente para vocês, pô, eu tive afastado esses 20 dias aí por questão de realmente monetária, meu canal não está monetizado, ele era monetizado, mas devido a um vídeo que eu coloquei acabou, sabe aquelas coisas que o YouTube faz, né? Então, eu tive que correr atrás, né? Correr atrás de grana também, porque o YouTube monetizado ajuda muito ao projeto, porque todo o dinheiro que eu ganho ali era voltado para isso, né? Mesmo que fosse só 800, 900 reais que eu conseguia retirar, mesmo com poucos vídeos, com os vídeos que eu fazia, com as lives, ajudava em muito, né? Ajudava em muito no projeto, porque qualquer dinheiro que entre dá para a gente melhorar uma máquina, comprar uma coisa aqui, outra lá, um teclado, um mouse, sabe? Um fone, e assim você vai melhorando o teu equipamento da melhor forma possível. Além de você poder comprar set, tools, né? Um tool que você possa trabalhar, por exemplo, esse tool que eu modelo o meu cenário, eu adquiri ele, era 65 dólares, e foi com a ajuda do YouTuber, né? Ajuda do... no caso do... do... ter sido monetizado, e eu poder utilizar essa monetização para a aquisição disso, entendeu? Ó, por exemplo, agora que eu tô falando pra vocês, tá vendo esses pico aqui todo de... é... tão muito pontuda as montanhas, aí eu vim aqui com o Smooth, o Smooth Terrain, né? Do próprio... do próprio ferramenta tools do... 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 do Unity, né? Que vem aquele Terrain, mas aí você tem que baixar as outras coisas que tem, os outros assets da própria Unity que você usa, né? Que te dá uma melhor qualidade no seu trabalho. Então, aqui eu tô fazendo o quê? Suavizando isso da melhor forma possível, pra que eu possa, é... é... dar um melhor acabamento, dar uma maior credibilidade ao produto, ou seja, ao terreno. Então, eu vou terminar isso aqui, vou trabalhar direto nessa parte aqui, pra deixar totalmente suavizado, pra não ter que voltar de novo nesse processo. Então, eu tô fazendo com bastante cuidado, pra depois colocar a vegetação, né? Aí sim, né? Colocar já as ruas, tudo devidamente, né? Pelo menos essa parte que... que é em volta da ilha, né? O que é em volta da ilha, eu vou tá colocando... acertando tudo isso, todas essas montanhas que fazem aquele... aquele... aquela barreira, pra que o jogador não saia da ilha, né? Ele vai poder até sair da ilha, vai pro mar, mas vai ter um... tão perto do mar, é onde ele... não vai poder mais ir. Igual o GTA, igual a outros jogos que tem por aí, que você tem um limite de terreno, né? Até tem o Gigaton, né? Que já vi vários vídeos dele, é onde ele vai até o fim do mundo do jogo, verifica as possibilidades de que que tem, além daquela... daquela parte do jogo, né? É... e eu acho muito maneiro isso. A galera tenta, de todas as formas, descobrir várias coisas sobre o jogo que... que gosta, né? Então, quer saber mais até onde pode ir. Então, aqui no meu caso, eu tô fazendo essa muralha, essas montanhas, né? Que cercam, praticamente, uma cidade, uma ilha, né? Cercada por montanhas, né? Essa ilha é fictícia, tanto que eu botei o nome da minha mãe, de ilha de Santa Selma, né? É... então, galera. Tô aqui, agora, colocando a textura de rochas, né? Colocando em alguns pontos específicos, né? Deixando um pouco mais claro, um pouco mais forte, um pouco mais claro, um pouco mais forte, né? Onde eu acho que tem que ficar um pouco mais forte, eu deixo mais forte. Onde tá mais quadrado, aqui, por exemplo, aqui, ó. Onde tava mais quadrado ali, eu fui, ó. Tá vendo aí? Eu tô colocando um pouco mais forte. Aí, depois, né? Vou dando aquela acertada, onde tem quina, aquela... Vai ficar aquela... Eu não sei se quando vocês olham pras montanhas, essas montanhas rochosas, essas barreiras de mar, assim, né? Hoje mesmo eu vi o filme do Monte Cristo, o Conde de Monte Cristo, acho que de dois... Acho que de 2002? Acho que de 2002. Com aquele artista que fez Paixão de Cristo, que eu não sei o nome dele, e eu tava olhando as montanhas, vendo as rochas, tudo direitinho, como é que as rochas eram posicionadas, como é que era feito isso, né? No caso, no próximo vídeo, eu já vou estar mostrando pra vocês já o mar colocado, né? O mar já com as ondas, com as espumas, aí já vai estar praticamente completo a parte de... de configuração de ilha e mar, né? Aí vai voltar a vegetação e as pistas. As pistas já estão prontas, as ruas já estavam prontas, os pós já estão prontos, tá tudo pronto. Os cabos é um... um tour que eu baixei também, que eu consegui, através, como eu disse pra vocês, da monetização do canal, pra que eu pudesse utilizar da melhor forma possível, né? E aí eu tô utilizando esse tour pra poder fazer a textura das pistas, que é... Ah, agora eu esqueci o nome, mas depois, se eu me lembrar, eu coloco aí na descrição, na descrição do vídeo, pra que vocês saibam qual é o tour que faz essa... gera asfalto automaticamente, né? Onde você vai gerando, vai colocando... aquela faixa de pedestre, colocando as linhas laterais, as bordas laterais, a linha central, né? E outras coisas mais que tem disponível, como decalse, de chão, de asfalto destruído, entendeu? É isso aí, galera. É isso que eu tinha que fazer pra vocês. Tô de volta, né? Amanhã tem vídeo de novo, e depois tem live, tem live, e vamos nessa. Vamos nessa, e vocês vão me ajudando aí da melhor forma possível pra gente conseguir monetizar esse canal. Fui. Grande abraço, tudo de bom sempre, e continua aqui, valeu! E aí E aí E aí E aí